Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e seja bem-vindo ao Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje trago pra vocês um especial do Halloween. E claro, ele vai ser totalmente dedicado à série Halloween. Afinal, existe alguma ordem cronológica para a gente assistir os filmes? E a personagem de James Lee Curtis, Laura Strode, é ou não irmã de Michael Myers? E ainda, veja tudo que eu tenho sobre os filmes, DVDs, Blu-ray, cartazes, lobbycards e ainda um box importado bem legal. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal clicando no botãozinho à sua direita, ative o sininho para ficar por dentro das novidades do canal e em breve vão ter dois vídeos por semana. Curta e compartilhe esse vídeo com os amigos. E sigam o Ontem no Cinema nas redes sociais. E sim, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! HALLOWEEN A NOITE DO TERROR Foi escrito e dirigido por John Carpenter e estreou nos cinemas em 1978. E a história inicia em 68, numa cidadezinha chamada Haddonfield, em Illinois, nos Estados Unidos. Onde o menino de apenas 6 anos, Michael Myers, assassina sua irmã mais velha com uma faca de cozinha. 15 anos depois, Michael Myers foge do hospital psiquiátrico, volta para casa e persegue Laura Strode e seus amigos. O psiquiatra de Michael, Dr. Sam Loomis, suspeita das intenções dele e segue para Haddonfield para tentar impedir de matar mais gente. E aí que surge uma dúvida. Afinal, Laura Strode é ou não irmã de Michael Myers? Que loucura é essa que às vezes ela é e às vezes não? Então aí vai. A saga Halloween segue três linhas cronológicas um pouco diferentes. Na primeira delas, com os filmes Halloween, que é o clássico, Halloween 2, 4, 5 e 6, ela é irmã de Michael Myers. Sobrevive àqueles crimes à noite de 31 de outubro de 1978 e tem uma filha de paternidade desconhecida, interpretada pela atriz Jamie Lloyd. Em novembro de 1987, sofre um acidente de automóvel e morre. Sua filha Jamie, então, começa a ser perseguida pelo seu tio, o Michael Myers. E, posteriormente, Michael persegue o filho da Jamie, que seria o neto da Laurie, Stephen Lloyd. Já na segunda linha de tempo, com os filmes Halloween no início, Halloween 2, ambos que foram dirigidos pelo Rob Zombie, Halloween H20 e Halloween Ressurreição, também ela é irmã de Michael e também sobrevive aos crimes daquela noite fatídica de 31 de outubro de 1978. E em 79, nessa linha de tempo, tem um filho, o John Tate, também de paternidade desconhecida. Nessa linha de tempo, ela simula um acidente de automóvel, onde ela é dada como morta e passa a usar o codinome de Carrie Tate. 20 anos depois, morando com o filho, John, em Summer Glen, lá na Califórnia, ela volta a ser perseguida pelo irmão Michael, que acaba matando ela em 2001. E na última linha de tempo, com os filmes Halloween, de John Carpenter e o último de 2018, ela não é irmã de Michael Myers, mas sobrevive aos crimes da noite do dia 31 de outubro de 1978, onde é perseguida pelo assassino Michael Myers, que mata três pessoas. Ela tem uma filha, Karen Strode, de paternidade desconhecida, e a neta, a Alison Strode. E na história desse último filme, a Lori volta a ser perseguida pela figura do Michael Myers, onde ambos travam uma espécie de embate final. Então, esse último Halloween, esse que saiu, que estava recentemente nos cinemas, seria uma sequência direta do clássico de John Carpenter, 40 anos depois. Mas Michael Myers sempre foi Michael Myers. O primeiro filme teve um orçamento de 325 mil dólares e um faturamento de 47 milhões de dólares só nos Estados Unidos. E, até hoje, Halloween é conhecido como uma das franquias mais famosas de filmes de terror do subgênero Slashers. E os produtores da série Sexta-feira 13, por exemplo, não escondem de ninguém que os filmes do Jason foram criados para pegar uma certa carona no sucesso da obra de John Carpenter. Com aquele assassino mascarado, que não fala... Aliás, falando em máscara, caso você ainda não saiba, como o primeiro filme, como eu falei, ele era uma produção de baixo orçamento, a equipe de produção comprou uma máscara do Capitão Kirk, da série Star Trek. Eles pintaram a máscara toda de branco, mudaram o cabelo e cortaram os olhos para que ela ficasse um pouco mais assustadora, dando aquele visual, assim, mais impactante, sem ver os olhos e também para descaracterizar um pouco o personagem. E conforme os filmes foram evoluindo, as máscaras também foram modificando um pouquinho, mas a base de todas elas foi o rosto do nosso querido ator William Shatner. Em minha coleção, fui comprando os filmes separadamente. O primeiro, eu até cheguei a comprar aquele DVD lançado pela Continental pela primeira vez, mas alguns anos depois eu acabei substituindo pelo Blu-ray, eu substituí aquela mídia pela alta resolução. Eu confesso para vocês que, inclusive, vou comprar um outro DVD igual aquele para repor e manter toda a minha coleção completa do Halloween em DVD, pois aqui no Brasil, infelizmente, foram lançados apenas alguns filmes no formato Blu-ray. O primeiro, como eu mencionei para vocês, foi lançado em Blu-ray pela Continental, pelo selo Paragon, se não me engano, e pela editora Spectra Nova, e vinha junto com uma revista. Também pela Continental, saíram o 4 e o 5, mas esses eu não comprei ainda. Apenas eu tenho esses dois no formato DVD. O quarto filme foi lançado pela LKTL como O Retorno de Michael Myers, mas é o mesmo filme, é o quarto filme. E aí 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 Esse box do Halloween que tenho é importado, portanto, todos os DVDs funcionam apenas em aparelhos que reproduzem os discos da região ou que sejam destravados. Ele foi uma edição em comemoração aos 30 anos da saga. Ele foi lançado pela Anchor Bay, referência em lançamentos do gênero lá nos Estados Unidos. Ele é muito bonito. Na frente vem a máscara do Michael Myers, que foi reproduzida também em borracha. Ela ficou perfeita. E dentro da embalagem, que vem toda envolta por uma espécie de acetato transparente, você encontra um estojo com duas abas e seis discos, que inclui o primeiro filme, tanto em DVD quanto em Blu-ray. Esse segundo sim pode ser reproduzido em qualquer aparelho nacional, pois é região A. E possui o filme com a versão de cinema, mais um DVD com a versão estendida. O disco 4 possui informações extras com muitas cenas de bastidores dos filmes da série. E por último, os filmes Halloween 4 e 5, um em cada disco. Consegui assistir os DVDs pelo leitor do computador, e as edições possuem uma ótima qualidade de imagem e som, muito melhores que as edições em DVD nacionais. Todas vêm com formato de tela em widescreen anamórfico. Em todas tem trilha em Dolby Digital 5.1, mas não possuem legendas em qualquer idioma. Além dos filmes, eu tenho os cartazes originais de cinema dos filmes 4 e 5, e os do lançamento e home-video dos outros. Além desses lobby cards do Halloween 4, que foi para os cinemas como o Dia das Bruxas 4. E também tenho esse lobby card, que é do Halloween H20, 20 anos depois. E por hoje é só, pessoal. A partir de novembro, teremos dois vídeos, às quartas e aos sábados. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho à sua direita, compartilhe, ative o sininho, curta esse vídeo, mostre para os amigos, e sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. E também dá uma olhadinha nos vídeos aqui à sua direita. Tem bastante coisa legal para vocês, pessoal. Então, nos vemos semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho